Corte uma beterraba cozida em pedaços e leve ao liquidificador. Descasque e corte também duas cenouras e um pepino antes de regar com o sumo de uma lima. Acrescente 10 morangos. Aromatize com 10 folhas de hortelã e com gengibre ralado. Junte água de coco, um fio de azeite e triture tudo. No final, termine esta sopa de beterraba, cenoura e gengibre com o aroma fresco da hortelã.